Tô aqui, Granny. Congelou a Granny. Eu vou pôr de novo pra ver se a gente consegue congelar o Grandpa. Ai! Foi por muito pouco. Olá, galera! Aqui é a Remy, fazemos um game assustador pra vocês, gente, com experiência. E pra fazer essa experiência, eu vou deixar a Granny, eu vou deixar o Grandpa com a bengala e bora lá! Gente, a experiência vai ser a seguinte. Eu vou congelar a Granny e o Grandpa com a almofadinha, né? O que eu chamo de almofadinha de gelo, que na verdade é armadilha de gelo. A minha ideia é tentar congelar os dois ao mesmo tempo. Mas vamos ver como que a gente vai conseguir fazer isso, beleza? Galera, já vou deixando de palavra de gelo, é ótimo. Já vou deixando de palavra secreta, congelar, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem, congelar, vou ganhar o pelo coração. Mas tem que deixar também o quê? Ai, vai, vai, caramba! O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou, congelar, bora para o game, povo ovo! Vamos lá, gente! Primeira coisa que eu vou fazer é montar a arma pra gente poder pegar a almofada de gelo que fica lá no corvo, né? Espero que nesse meio de caminho a gente não encontre Grandpa, né? Mas vamos devagar e sempre. E vamos ver no que vai dar. A ideia é congelar os dois ao mesmo tempo, tipo um do ladinho do outro. Congela um, aí o outro aparece e congela o outro. Vamos conseguir? Não sei, porque eles não andam muito perto um do outro, né? O que eu vim fazer aqui? Ih, essa senhora tá muito é louca! Essa senhora tá muito é louca! Que que é isso, Renatinha? Era pra vir aqui pra gente poder pegar a nossa última parte da arma. Ah, Renatinha, como é que eu faço pra baixar esse jogo aí, cara? Que dá pra pôr o Grandpa com arma? O Grandpa de bengala? Gente, esse daqui é o Granny Revamp. Criado pelo OMGI, né? O MGI. E aí vai tá o canal dele aí na descrição. Se você quiser baixar, é só ir lá no... Uou! Falei? Ai, tô presa! Meu Deus, quase que ele me pega, mamãezinha. Socorrinho, meu dozinho, meu dozinho! Socorro! Foi. Foi, 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 foi. Oi, Grampita. Olha, agora seria perfeito, meu povinho! Ah, meu pai do céu! Não acontece dar sorte, dar duas vezes no mesmo lugar, né? Mas a gente vai tentar. Ó, o Grandpa tá saindo também. Tá saindo nada, ele tá indo lá pra... Ah, tá saindo... Não, tá não. Tá indo lá pra garagem, a gente vai ter que esperar. Eu não sei o que esse senhor tanto faz na garagem, mas a gente tem que esperar, porque a gente precisa montar essa arma, né? A outra parte tá lá embaixo. Vamos ver se ele foi pra garagem mesmo ou só foi da volta. Ele foi mesmo, gente. A gente vai ter que esperar. Vamos ter que esperar. Uuuu! Ó. Ai, meu Deus! Um me viu de um lado, outro me viu do outro. Vem pra cá. Vai pra lá. Eita, lelê. Vamos ver se ele vem pra lá. Gente, ele tá lá ainda, ok? Granny deve tá vindo pra cá. Ele... Ah, finalmente. Finalmente, galera. Grandpa já se foi. Grandpa já se foi. Minha ideia é congelar os dois ali na garagem. Vamos ver se a gente vai conseguir. Só bora, bora que tá na hora. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar o Grandpa vir pra garagem. Vou congelar ele. Vou fazer um barulho. E aí, a gente vai esperar a Granny, ok? Mas antes disso tudo, a gente vai ter que pegar a nossa almofadinha de gelo. Beleza, moleza? Firmeza! Só bora! Só bora, meu povo! Por quê? O que que acontece, gente? Eles seguem, né? Se eles não verem a gente, eles seguem uma rotina pela casa. Inclusive, eu já fiz aqui, ficou muito top a gente seguindo o Grandpa, né? Pra ver o que que ele faz aqui na casa da Granny. Principalmente quando a Granny não está. Então, a gente seguiu o Grandpa aqui no Granny Revamp e foi muito top. A gente descobriu muita coisa. Então, ali segue uma rotina. Então, a gente tem que esperar o Grandpa pegar a rotina dele de voltar. Voltar ali pra garagem, né, gente? Então, vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deus! Ai, eu vou chorar, eu fiquei nervosa. Gente, do céuzinho, do céuzão, carambolas, carambolitas. Meu pai do céu, meu coração foi na boca, gente. Minha Nossa Senhora! Deixa eu me recuperar aqui. Respira, Renata. Um, dois, três, um, dois, três. Minha Nossa Senhora! O que que foi isso? O que que foi? Sei que foi desesperador. Minha Nossa! Espero não dar de cara com mais ninguém agora. Ô, meu pai do céu! Por que isso, gente? Pra que tudo isso? Eu só quero fazer uma leve experiência de congelar vocês dois, cara. Galera, não faça isso comigo, gente. Vamos lá. Eu acho que agora vai, hein? Agora vai, hein? Eita, que toda hora eu dou um trava nessa escada. O que que é que... Gente, foi parar uma armadilha ali atrás da escada. Sai, sai! Caramba! Ué! Ela tá aqui, assim, em cima, ó. Como é que eu não congelei? Beleza, galera, agora a gente precisa ver onde tá o Grandpa, porque se ele tiver na garagem, ele vai subir. Aí a gente congela ele ali, né? Que parece que não. Também não. Então vai ter algum momento que ele vai vir pra cá. Uuuuh! Grandpa! Mas é muito trouxa! O que que aconteceu, gente? Eu caí! Meu pai do céu! Cadê ele que não vem? Vai ter um momento que ele vai lá. E aí, depois a gente pega e a Granny vai vir. Por causa do barulho, né? Já era pra ela tá vindo. Eita, Lelê! Tô aqui, Granny. Congelou a Granny. Eu vou pôr de novo pra ver se a gente consegue congelar o Grandpa. Ai! Foi por muito pouco. Foi por muito pouco, povo. Ovo. A gente vai tentar de novo. Vamos, lógico. Sou brasileira, não desisto nunca. A gente vai tentar até acabar a vida. Ou até a gente cansar. Beleza? Vamos lá. Foi por muito pouco. A gente quase congelou os dois juntos, gente. Fazer um picolézinho de Granny e Grandpa. Eita, Lelê Lasqueira, hein? Eita, Lelê Lasqueira. Será que ela vai tá aqui, gente? Espero que não, hein? Não. Ok. Vou pegar aqui. Não sei se o Grandpa vai tá aqui. Vamos ver. Nada de Grandpa. Nada de Granny. Então, a gente vai ter que ficar aqui na sagacidade. Quando o primeiro descer, a gente vai tacar. E aí, depois, a gente vai tacar pro outro, né? A gente já congelou a Granny. Tem que congelar o Grandpa. Mas o ideal seria que a gente conseguisse congelar os dois juntos, né, gente? Vamos ver. Eu queria ver um do ladinho do outro. Ver o que que ia acontecer. Mas vamos esperar o Grandpa. Vi? Normalmente, ele fica muito aqui pela garagem. Vamos dar uma olhada se ele tá aqui. Que aí a gente chama ele. Pra garagem. Não tô vendo ele, hein, gente? Nedeca de Grampinha. Ele deve tá lá no corvo. Eita, Lelique. Não tô vendo ele, não. Ele deve tá por aqui. Ele fica no corvo, normalmente, ou ali na garagem. Vamos ver se ele tá no corvo. Se ele tiver no corvo, dá pra gente fazer também aqui por esse lado, né? Ó, com certeza tá. Isso aqui tá balançando. Ah! Gente, sinceramente, é o cúmulo da burrice. Essa senhora que tá jogando. Eu sabia que ele tava ali, porque a coisinha tava balangando ali. Tipo, coisinho que fica preso na porta, né? Ficou balançando. Ou seja, alguém passou. Só que eu fui olhar com muita calma. Só que eu deveria ter ido com mais calma, né, gente? Ah, meu Deus. Essas experiências que eu faço tudo louca. Não consigo. Vamos, vamos. Beleza, ela não tá aqui. Não tô vendo ele. A primeira coisa é pegar minha almofada de gelo. Gente, o Grandpa no Granny Revamp, eu sinto que ele fica muito aqui nessa parte do corvo. Alô! Ou aqui na garagem. Entendeu? Só que eu acho que ele spawna ali, vem pra cá. Eu não sei o que ele faz. Eu tenho que pegar minha almofada de gelo. Vamos ver se ele ainda tá aqui. Problema é que a minha almofada de gelo tá bem aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Ih, tá balançando. Não. Vamos ver. Não, gente. Tô achando que eu fui pra garagem. Ah! Deitado do meu cachorro. Ele tomou um pulo aqui no susto. Ele tá jogando junto comigo. Ele tá jogando junto comigo, não. Porque é impossível. Mas ele tá aqui do meu lado, gente. Eu vou chorar. Ai, meu Deus do céu. Último dia. E a gente não vai conseguir a nossa experiência de congelar Granny e Grandpa juntos. Ai, meu coração. Meu coração. Minha nossa senhora, gente. O que que é isso? Tá maluca essa senhora. Não sabe fazer nada sozinha. Meu pai do céu. É muito trouxa. Ah, não, 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 não. Ai, não, não, não. Ai, meu Deus. Agora eu vou dar de cara com Grandpa. Ah, não. Pera, pera, pera. Gente. Experiência sem sucesso. Mas a gente pode voltar aqui. Pra tentar congelar os dois. Ao mesmo tempo. E ver se vai acontecer alguma coisa maluca, né? Sei lá. Que nem quando joga o TED e aparece a Slendrina. Olha isso, galera. Olha onde ele tá. Meu pai. Isso é muito top, esse mod game, né? Vale a pena baixar. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.